Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o Simba, o lançador de mísseis antiaéreos Mistral, que muito provavelmente equipará o PHM Atlântico, atuando como defesa de ponto da nova embarcação da Marinha do Brasil. Todos os dias são destacados e debatidos temas importantes do Mundo Militar no Twitter do canal, por isso se você quer estar sempre atualizado, siga-nos também por lá. O link do Twitter está aqui na descrição. E se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida e de o compartilhar, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. Uma defesa antiaérea, tanto no mar como em terra, para ser realmente eficiente, deve ser formada por múltiplas camadas defensivas. Deve haver uma defesa de longo alcance, normalmente capaz de identificar e interceptar ameaças a mais de 150 ou 200 quilômetros de distância. Uma defesa de médio alcance, criando uma bolha de segurança de algumas dezenas de quilômetros. E finalmente uma defesa de curto alcance, a última linha defensiva, também chamada de defesa de ponto. Normalmente capaz de interceptar ameaças a poucos quilômetros de distância. A defesa de ponto entrará em ação quando todas as outras defesas falharem, sendo por isso o tão ou o mais importante como todas as outras. Para a defesa naval, a defesa de ponto mais empregada atualmente no mundo ocidental é o Falanque Civis, uma arma que já foi abordada em detalhes neste vídeo aqui no canal. Trata-se de uma arma praticamente autônoma, composta por um canhão rotativo de 6 canos com calibre de 20 milímetros, capaz de disparar rajadas de até 4.500 projéteis por minuto. O que significa que por segundo, podem sair dessa arma 75 projéteis, que podem ser altamente explosivos ou de elevado poder de penetração. Essa arma vem com um radar próprio instalado no interior de uma torre, localizada mesmo por cima do canhão. O que significa que quando colocada em modo 100% automático, é capaz de identificar possíveis ameaças, tendo por base a velocidade, o ângulo e o padrão de voo de aproximação. Interceptando essa ameaça numa fração de segundo. O Falanque Civis equipa todos os navios da marinha dos Estados Unidos, bem como embarcações de muitas outras marinhas ao redor do mundo, como por exemplo a Royal Navy. E por isso, o Falanque Civis era utilizado no ex-HMS Ocean, a antiga nau-capitânia da Royal Navy que foi adquirida pela Marinha do Brasil. No entanto, o PHM Atlântico, como foi batizado, virá sem essa defesa de ponto, já que a Royal Navy pretende utilizar os três sistemas no novíssimo porta-aviões HMS Queen Elizabeth. Mas sem essa defesa de ponto, o que a Marinha do Brasil utilizará para proteger o PHM Atlântico? Muito provavelmente utilizará os lançadores Simba de mísseis antiaéreos Mistral, que equipavam o porta-aviões São Paulo, que está atualmente em processo de desativação. O Mistral é um sistema portátil e bastante leve de defesa antiaérea, desenvolvido pela França entre os anos 80 e os anos 90. É empregado tanto para defesa antiaérea em terra, como também no mar, podendo ser configurado em módulos de vários lançadores. Desde um sistema portátil manejado por dois soldados, até unidades de defesa naval com até seis lançadores. O sistema para defesa naval com dois lançadores é chamado de Simba, e foi esse o sistema que a Marinha do Brasil escolheu para equipar o antigo porta-aviões Minas Gerais, que depois foi instalado no porta-aviões São Paulo. Como São Paulo está em fase de desativação, e com a chegada para breve do PHM Atlântico, provavelmente será esse o seu sistema de defesa de ponto. O São Paulo tinha três lançadores Simba instalados, o que significa que provavelmente os três pontos onde antes estavam instalados o Phalanx, irão receber agora esses lançadores no PHM Atlântico. Apesar desse sistema ser leve e compacto, é bastante eficiente, com os mísseis tendo um raio de ação de até seis quilômetros, maior do que o raio de ação do Phalanx Civis, que ronda os quatro quilômetros e meio. O míssel Mistral é incrivelmente veloz, podendo atingir uma velocidade de duas vezes e meia do som, o que significa que é capaz de interceptar com segurança, a grande maioria dos mísseis antinavio operados atualmente, como por exemplo, o Exocet. O seu tempo de reação é muito rápido, podendo disparar os seus dois mísseis em intervalos de menos de cinco segundos. O seu sistema de mira é composto por sensores de infravermelho, e o seu mecanismo de detonação pode ser por proximidade ou por impacto. A sua ogiva explosiva é revestida com centenas de pequenas bolas de tungstênio, que na detonação se espalham a altíssima velocidade, criando uma nuvem de projéteis capaz de danificar seriamente tudo o que estiver a vários metros à sua volta. Pode não ser o sistema perfeito, principalmente tendo em vista o limitado número de disparos que pode realizar, antes de exigir um novo recarregamento. Mas se pensarmos que numa situação de risco potencial, o PHM Atlântico estará cercado por outras embarcações de guerra, cada uma delas também equipada com sistemas antiaéreos de defesa de ponto, concluímos que para a missão e para o contexto onde essa embarcação será empregada, essa defesa é perfeitamente capaz de cumprir a sua tarefa. Na loja do canal encontrarão sempre novidades fantásticas, camisetas, pôsteres, bonés e canecas com estampas incríveis, todas elas relacionadas com o tema militar. Aproveite os grandes descontos, compre aquele presente legal, e apoie você também o projeto do hoje no mundo militar. Aproveite os grandes descontos, e apoie seus. Aproveite os grandes descontos,